Oiê! Olha a gente aqui de novo. E que semana, hein, pessoal? Que semana! Foi vídeo atrás de vídeo, indicações atrás de indicações. Quanta novidade que a gente acompanha essa semana, hein? Quanta coisa bacana. Vocês não podem reclamar que em dezembro não tem o que assistir. Tem muita coisa pra assistir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Eu sempre fiz isso. Deixa o joinha, não esquece do joinha. Não adianta você vir aqui, assistir o vídeo, passar reto e não deixar o joinha. Por quê? Porque o YouTube não vai estar mandando notificações pra vocês, tá bom? Então, ativa o sininho, deixa o joinha, que sempre que sair coisa nova, o YouTube vai te avisar, porque ele vai entender que você curtiu. É isso, a Rei vai soltar a vinheta e eu já volto aqui pra falar com vocês de novo. Bora de indicação? Date Amber Drama romance de 2020, com uma pitadinha de comédia, mas abordando um tema seríssimo, a autoaceitação. Ed e Amber são dois adolescentes irlandeses completamente opostos, vivendo os anos 90. Ele é todo certinho, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor aluno. Ela é super rebelde, não consegue fazer amizades, detesta a cidade em que mora e desde que perdeu o pai repentinamente, passando a viver assim somente com a mãe em um trilho afastado, não tem feito outra coisa se não sonhar com o dia em que poderá ir embora. É quando seus destinos se cruzam, precisamente no momento em que Amber vede desesperado em arranjar uma namorada disfarce para que ninguém desconfie que é gay. Ela, lésbica também secretamente, vê na situação uma oportunidade perfeita de parar de ser zoada por todos devido a seu jeito diferente das demais garotas, o propondo então que formem um casal fake. E eles formam, porém, acabam se tornando, e pra valer, melhores amigos, descobrindo juntos o sabor da liberdade que vai além da opinião alheia, já que a felicidade requer coragem. Tá aí um filme fofo que vale a pena ser assistido. Temos um casal de mulheres no foco? Não, não temos um casal de mulheres no foco. Mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com os personagens e seus dilemas. Mega recomendo. A festa de formatura A festa de formatura, ou no título original, The Plume, é uma comédia leve americana lançada em 2 de dezembro de 2020 na Netflix. Exatamente. Ontem praticamente e já chegou com tudo. Nele, Emma Nolan, interpretada pela atriz Joelle Plumman, é uma estudante da pacata indiana de 17 anos de idade que prestes a se formar, busca pelo direito de poder e a própria formatura na companhia da namorada, Alyssa, interpretada pela atriz Ariana Debus. Direito esse, negado pela Associação de Pais Local, que considera tal ato absurdo e ofensivo para a comunidade em geral, porém não contando com a interferência artística e judicial da influente Dee Dee Allen, estrelada por ninguém menos que a incomparável Mary Streep. Uma consagrada atriz de teatro atualmente presa no olho do furacão, após ter uma de suas obras destroçada pela crítica, que juntamente com seus astutos parceiros de equipe, vê na luta da jovem a oportunidade ideal de se promover de modo positivo, claro, revertendo assim a maré de azar na qual se encontram, ao mesmo tempo refazendo assim a imagem negativa recentemente abalada. Mas eis que, o que deveria não passar de um falso movimento ativista comprado por todos, acaba tomando rumos para lá de inesperados, mexendo diretamente com a vida de cada envolvido, nos rendendo maravilhosas e emocionantes cenas, por sua maioria cantadas. Será que Emma conseguirá o que tanto deseja? Será que Dee Dee e os amigos também alcançaram sua meta? E você, vai continuar na curiosidade da resposta disso? Óbvio que não, né? O filme vale super, super a pena, garanto. E apenas para se ter uma pequena ideia da grandiosidade da coisa, além da ilustre presença da Mary, que dispensa apresentações, outros nomes de peso participam, como Nicole Kidman, o hilário James Curden, e por aí vai. Fora a assinatura de produção do Ryan Murphy, o criador do fenômeno mundial Glee. Preciso falar mais? Quem ama musical já pode chorar comigo, só que de alegria. É o nosso momento. Yes! E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês consigam assistir a todos os filmes que a gente indicou, e assim, se vocês precisarem de qualquer ajuda para encontrá-los aqui no YouTube, basta mandar e-mail para a gente. O nosso e-mail está sempre aqui na descrição do vídeo, não tem erro, basta pedir um help que a gente ajuda. Ah, gente, antes de terminar o vídeo, só um recadinho básico. Tem gente que às vezes pede para a gente, me ajuda a achar tal filme, que eu não sei qual é o que vocês falaram no vídeo aí. Gente, assim fica complicado, vocês têm que assistir a playlist, vocês têm que anotar o nome direitinho, porque a gente fala de muita coisa. Então, se vocês não sabem o nome dos filmes, imagina se a gente vai saber, aí fica complicado, tá? Então, assiste lá, assiste as playlists, anota direitinho, anota bonitinho, sempre passa o nome do filme nas indicações. A gente sempre mostra, a gente sempre fala, ainda que de repente eu não pronuncie direito o nome do filme, mas a rede daquela forcinha sempre escreve o nome do filme no vídeo, então fica atento, anota direitinho. Aí sim, a gente pode ajudar vocês, ajuda a gente para a gente ajudar vocês, né gente? Por favor, até o próximo vídeo, beijão e presta atenção, anota o nome direitinho. Legendas por TIAGO ANDERSON